Música Superior Tribunal de Justiça afasta a prescrição em pedido de danos morais por ofensa religiosa. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram o recurso de dois sacerdotes de uma comunidade umbandista de Macapá para afastar a prescrição decretada em ação de danos morais. Eles alegam terem sofrido ofensa pública e vexatória contra a crença religiosa. Os dois sacerdotes umbandistas da comunidade Terreiro Cabocla Chica Baiana entraram na Justiça para pedir que a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério Missão Pentecostal, os reparasse por danos morais. Eles alegam que em 2009, um pastor da congregação evangélica teria insinuado que o culto umbandista seria demoníaco e relacionado à prostituição. O Ministério Público do Amapá juizou a ação em 2011 e em 2013, cinco anos após o ocorrido, os umbandistas pediram a reparação por danos morais. A Convenção Evangélica solicitou a prescrição do pedido por ter sido ajuizado depois de três anos, como prevê o Código Civil. A Justiça Estadual, então, decidiu extinguir o processo. O caso veio parar no STJ e a ministra, relatora do processo, Nancy Andrigue, aplicou o disposto que estabelece a suspensão do prazo prescricional para processo de reparação civil que tem origem em um processo criminal. Com isso, a ministra afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para novo julgamento sobre a indenização por danos morais.